Cara, véi, ó que ridículo isso Sério? Uhum Por isso que você tem que fazer live por placa de captura, véi Tá no grupo, né? E é pra não mostrar essa... essa... É pra não mostrar essa... como é que fala? Nem tu sabe falar, quando tu aprender a falar, aí cê fala É pra mostrar essa vergonha sua aí Quando cê aprender a fazer a piada, aí cê faz Deixa eu ver, como é que eu matei nessa? Nem vi, mano Zemati, tá ouvindo aí? Baixa com a 8 barra 4, suviato Aí sim Lá, a Morgana, ela fez 8-10 Aí eu... A Terra roubou 2 de mim, mano Pra eu ter feito 10, ela roubou 2 ali Bonito de mim, que cê tentou me roubar também Não, porra, a Terra ficou na minha frente, véi Tancando meus ataques pra não pegar aquilo Não, é aquela que cê pulou lá Aquela que cê pulou lá pra roubar Era meu que eu fiquei lá Que eles tavam arrepiando lá na porrada Eu cheguei e o tem, mano Cadê? A Nath falou que eu quase fiz todo e não perdi Capaz O WhatsApp do Zemati é o mesmo? Eu não sei, mas eu perdi o número de todo mundo, véi Não sei o que aconteceu com o celular Tá, foto do um bacuri Pequenininho Mas é pior Ah, eu vi aqui, tá o Zemati Mas é um... É um menininho de óculos Uhum Dessa vai ser a saideira, hein, Clamp Que porra, cê só puxa a cara forte, véi Tomara que eu pegue solo Ô, me... Já puxou, já? Já, 10 segundos E o Zemati continuou bugado Mudaimu Número Ah O Zemati falou que mudou o número dele Pelo amor de Deus, Zemati, pega qualquer um menos goinho de novo O jogo tá bugado O jogo tá... O jogo tá online Tá? Ai, agora ele aceitou Ai, caralho Ufa Tá, cancela Vamos ver se a Chine vai entrar Será que ele vai jogar? É, mas vai pegar a cara mais level alto ainda Que o Chine é level alto, né? É... A Chine é mais level alto que todo mundo É, mas só de level, né? Que habilidade É por isso que a gente não ganha, véi Ó o entrosamento da Chine Vou ver se a Chine vai entrar Não tem alguma coisa que jogue só na S4, mano? Só pra nós se matar, de verdade? Não tem cerco Tem sim, ó Cerco eu não posso puxar porque eu dou level baixo Sério? É, mas puxa conquista? Como assim? Conquista é conquista, cara É, mas conquista é level mais alto, caralho O Chacal sei que não quer passar raiva com os teus teammates, né? Não, pô, cadê o Chine? Chine, 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 Chine Que essa vai ser a saideira, mano Ixi, mandaram mensagem aqui Ai, caralho Ah tá, menos mal Tão certo E aí Tá, menos mal Entendido 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 O que é que a gente fala? Tem a gente fala? Olha o WhatsApp O que é que é que a gente fala? Olha o WhatsApp Pô tô vendo o meu WhatsApp, mas não tem nada Ah, número novo Disfarça Vou ligar pro Shane Só o Shane não tá nem nisso ainda, mano Se marcar ele já vai trabalhar, né? Não, ele tá de folga hoje Tá de folga? Uhum Shane E aí, vai conseguir entrar? Acabou de voltar Vai entrar, vai entrar Ah, entendeu Tá, entra aí Que essa vai ser minha saideira então Tamo em live aqui Eu vou ter que trabalhar, cara Nem se eu quisesse ficar mais Nem se eu quisesse ficar mais Entra logo aí Abraço Se o futuro é a morte, cara Ô, áudio do jogo Cara, desligou na minha cara, véi Tá sem moral Calma, como que tá essas configurações aqui Pra poder falar no grupo Pra falar aqui no chat aqui Eu tô mexendo aqui em tudo aqui Não, então, Nutella É só você sair do grupo, tá ligado? Que nem É Que tipo assim O Ed só saiu Nem entrou em grupo Nem nada E ficou no áudio do jogo Aí deu pra falar É porque é bugado Se quiser fechar e abrir o jogo de novo Tá ligado? Só não fica em grupo do Xbox Ele não tá no grupo do Xbox Ó, tá um chat de voz lá O meu tá ligado O dele tá assim também? O Ed falou que o seu chat de voz Tem que tá ligado lá É Qualquer coisa Dá um hard reset aí no Xbox Segura o botão do Xbox Até resetar de vez E entra de novo Chat de voz ligar Daí silenciar o microfone Tá Tirar mudo Será que o dele não tá mudo? Não sei Se iniciar chat de voz O meu tá tirar mudo O Ed falou que iniciar chat de voz Tem que tirar mudo Alguma parada assim Foi o que ele me falou É Não sei se é sim Eu te mando lá O jeito que tá Meu microfone Eu acho que eu te mando pra ele Tira foto aqui É Eu não mexi em nada Às vezes ele mexeu Não É porque o Xbox é bugado Lembra que bugava pra caralho Pra ficar no áudio do jogo Por isso que eu virei sonista Ah, tô zoando É o Xbox, caralho Queria sonista skin Minha Beloninha Ei Só se o Nova Geração Não dá pra escutar Ó, manda aí Manda pra ele Eu vou falar o meu nome Eu vou pôr Belona Eu tenho filha, tá? Falou Eu sou Belona Quem vai estar aqui quando isso é over É melhor guardar Oh, eu estou pronta Para alguma p*** Belona Espere não O Paladin de Armas Vai salvar você Você chegou ao melhor Então quem precisa A p*** Agora Eu sou o que eu escolhendo Beloninha, brabíssimo Ed, tá, né, escutei Ed, tá, né, escutei Ed, tá, né, escutei Ed, tá, né, escutei Ed, tá, né Ed, tá, né, escutei 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 Ed, tá, né Ed, tá, né, escutei Ed, tá, né, escutei Ed, tá, né Ed, tá, né, escutei Ed, tá, né Ed, tá, né, escutei Ed, tá, né Ed, tá, né, escutei 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 Eu senti uma batalha aproximando, nos esperamos que nossos inimigos tenham habilidade. Os inimigos, que amam eles. Vamos fazer isso! O XBOX e o XBOX e o XBOX. Mas daí... tive que né? O primário é sozinho, daí tive que abrir mão pra eu cancelar a compra. O que ele falou lá? Aí eu tô no lugar errado. Não sei os comandos aqui. Então digita. É porque o controle dele tá puxando. Eu ia jogar no mouse teclado. Então digita Chinatown. Caraca, o que que nós estamos fazendo aqui no mid? Ah, o mid não tá aqui? Shini! Nossa, fodeu! Shini? Vai pro mid? Vamos flotar o Shini. Agora já era, agora é o Shini que vai colando. Pega o nosso aqui e ele que seguir. Vai atrasar o rolê agora. Ah, esse skin da Azula ficou maneiro, hein? Pro Pelé. Jogador de futebol. Alegre aí, se suporte ou se é bom. Já sabemos que solo, né? Nem foi difícil. Fazia tempo que eu jogava de solo, mas é selva e suporte. Selva e suporte é descer. Mas solo tava triste mesmo, Zemate. Tava triste com força. Mas foi só essa partida. Eu tava te xingando muito, velho. Ainda bem que você não tava escutando, Zemate. Você corre ali. Tava quase comendo o cu de chacar também. Sério, mano, tava te xingando demais. Eu ia te ajudar pra tankar aí, sei lá, embaixo da toa. Falei, ah não, velho. Desse jeito eu não aguento não, velho. O cara voltado num base, hein? Esse aí joga. Aí depois quando começa a jogar, fala, ih, tamo de boa. É, perfeito. Não posso falar nada, eu tô apanhando pra esse cabra aqui. Boa, Zemate. Muito bem. Não tem razão pra manter isso. Aí os caras acabaram de ver que o Gab não joga nada. Fudeu. Eu errei o boliche, velho. Era pra não ter jogado o Belão na porta. Ah, morri, mano. Morri aqui, ó. O que que o Gab fez? Ah, filha da puta. Ah, o Gab foi rolando lá na toa. Ah, boa. Eu vou jogar aqui pra daqui de cima, né? Ele vai jogar na toa da ataca de perto. O que que eu faço com contra esse cara, velho? Pai. A gente pode jogar na toa da ataca de perto de cima. E o inimigo já foi nascido. Teve a tua torre em comum está em ataque. Os inimigos ainda estão tomando ataca. O que eu faço contra o Tyr? Faz tempo que eu não jogo contra o Tyr Só chove Não, carai, sério Mano, faz... É... Malha a mística Porque ele vai querer ficar de perto de você Booth, 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 booth Anticor ajuda ou não? Também Porque o cara tá tendo muita vantagem Vantagem não Anticor ajuda Anticor ajuda Mas faz trânsito que a gente tá jogando no mouse com teclado? Faz Ai, que apelou Ei Ei Otário Primeiro kill é meu, babaca Caralho, eu fui... Ah, tá Falei, fui o primeiro que fez um kill Mas mate, eu tô na ca... Ok, só você falar bem aqui no XP Agora Porra Quase matei o Zanatos Foi mal, clã Pô, que raiva, cara Eu errei, eu errei meu bagulho, velho Ele tá me acertando a última em mim Vou ir andando, velho Foda-se Minha linha tá adiantada Vou voltar as imagens Be careful, middle Uhum Ah, tá, FK Cheira É, tem o Yuji lá também Tem o Yuji lá também Keto mesmo? Ih, o Raketo Keto? Keto? Observeção é a chave da vitória Ha, agora eu consegui arrumar uma coisa Retreat Retreat Your middle power is under attack Ha! That's what you thought you said What the fuck? Oh my, Invector! Kraak man I, I'm impressed Ai, CACHELHO, VEI Ah, viado Verda gay vantage O porra, era pra mim tá com 2 skill Quem que tá pingando ai? É, tinha que ser O X não consegue andar, será? Normalmente? É WSD, X? É igual o CS, X me ajuda Ajuda Vou dar um completo ali Mano, dá não, ele mandou aqui No WhatsApp Vê as configuração, China Ah, é porque não dá certo, não dá pra jogar de mouse teclado No console Dá sim Dá sim que eu jogo com gente que joga com o mouse teclado No console? Sim Só não dá pra você mexer na interface do menu Qual que mexe, então? O mesmo que você falou, exatamente Xerê, WSD, X? Você tá de caô pra cima de mim, Zemad Não, é sério mesmo Pelo menos eu já joguei aqui É, antes você falou que eu não tinha jogado Conheci a amiga, agora você jogou Sei não, hein Fica K Ah velho A 죽�� Fica Era Atenção Tô fudendo o Thanatos, clãs, o cara tá com 5 kills já A torre esquerda está sob ataca. 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 Um inimigo foi destruído. Falei porque era pra me ir jungle. Jungle não, me ir de porra. O cara foi louco rar. O cara foi louco rar. O cara foi louco rar. O inimigo está perdido, a esquerda. A torre esquerda está sob ataca. O cara está roubando a minha jungle de novo. O que aconteceu com a torre esquerda? Não sei. Está muito ruim. É bom, está bom. Já coloquei a neife no 9. Você está doido. Vou dar uma dancada no limite. E olha lá. E negativar. Eu acho que estou com medo desse Danatos. Olha lá. . Pegou, mas o cara estava assim, estava com medo. O cara tá porque quer me matar, velho. Filha da puta. Agora ele corre, né, cuzão. Bota, bota esse P1, não vou chegar. Vai, Pelé. Ah, o cara, a Pelé deixou, a Pelé deu vida pro cara, velho. Nossa senhora. Ah, não. Ah, eu também não. Ah, eu também não ajudo também, né. Aí, é bravo. O Gui é bom embaixo da torre, level 7. Morri, morri. Recur, recur. Oh, craque, chegou aí, o craque. O cara do craque. Nossa, a possibilidade de te dar puta, mano. Que merda, que puxou aí. Ah, ele não dá. Ele não dá. Ele não dá. Não dá uma de Danielzinho, não, cara, pelo amor de Deus. Beleza. Daniel, ele faz isso? Pô, toda hora, mano. Começa a levar a gank, já quer se render. Ele conseguiu, ele conseguiu ser banido, velho. Não, ele conseguiu, não, a gente conseguiu. Mentira, eu não coisava, não. Só um dia que eu bagulhei ainda. Que eu bagulhei. Tá, tá saindo daqui. Sai daqui daqui. Nath? Caramba, é muito. Caramba, é muito bom. Um inimigo foi assustado. Mas a Nath joga bem aqui também, né, o Zemath? Fala a verdade. É, não tão bem o suficiente. Deixou eu morrer. Nath lixo. Ah, mas você viu, né, que eu fiz, né? Você viu, né, que eu dei um... Um Mortal Karpato pra trás, né? Vou levar esse... com o escorpião deles. Pra quem que serve esse escorpião? Eu não quis, Nath, o que você tá ajudando mais, né? Vida. Oh, 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 oh! Ai, caralho. Aí é tristeza, velho. Aí dá vontade de chorar. Vou vazar, né, Fik, senão eu tô fudido. Enfim, voce! Eu tô morto também. Oh, rá! Conseguiu mexer! Chiri, o que você fez? Aí, rá! Finalmente! Aí, eu já ia te negativar, já! Agora ele vai estudar os casos, mais do que já tá! Oh, rá! Sem torre! Os irmãos não estão vendo! Oh! Oh, rá morreu! Oh, morreu outra, né? Nossa senhora! Sumiu! Cadê o rá? Sumiu! Ah, vamo quitar e puxar o outro, mano! Agora que ele conseguiu... Help! Se vira... Se vira malandro! Se vira! Sem problemas! Ataca! Ok! Vem lá e acalte-me! Rally aqui! Vem lá e acalte-me! Tchau, tacats! Um inimigo foi morto! Socorro! Hehehe! Tô com tudo cheio! Tô com tudo cheio! Tô com tudo cheio! Acho que ele devia estar com o chat ativo, aí não deveria estar conseguindo se mover! Quer ver? Vai ter sido alguma parada assim! Tô com os Minions aqui, oh Zemach. Eu preciso de um item. E tô com o Tear também. Não sei o que o Tear tá fazendo aqui. Nossa! Não, o Tear... Nem sei onde é que o Tear tá, guys. Não, o Tear tá comigo, não. Mano, eu dei. O Tear ia dar um ano, Ed. Eu vi... Ih, o Ra parou de se mexer de novo. Ih, o Ra parou de se mexer de novo. Oh, Ra. Tem que ver o que eu fiz, Zemach. A gente veio do... Por que eu pisquei, não sei lá do outro lado. Ah, mas não tô tankando não, velho. Minha Beloninha com vocês só toma prejuízo, velho. Tá louco. O Ra está usando a habilidade. Deixa eu ver o Ra. O Ra só sabe do ataque básico. Defende aí, que jeito. Excelente. Tinha que ser. A naif. A naif. Tinha que ser. Negativar essa naif. Pô, tava indo mó bem, velho. Nossa, agora que apareceu o chat do Muzemachi. Não adianta cê tá bugado, eu tô reiniciando. Só agora que apareceu o shot. Ó o mid, ó o mid, tchau, Ra. Ah, o Ra tá de base. Tem a neife, puxadeira. Nossa. É, aqui é bom. É, aqui é bom. Não vai dar pra jogar mais uma, chacal. 8 e 15, véi, dá. Ai não, ai não. Tá vendo o mago bem, véi. Ed, cê perdeu o direito. Ed, ó. Sheen, cê perdeu o direito de mid, véi. O rei, Fenix, está sob atrapalhado. Obrigado. eu não sei tanto o tapa no raquitou cavaria deixa eu dar sua renda agora mais tarde desistiu de viver nossa poseidão tá 20 vira porque será esta merda eu vou mexer depois pô o cara deixa eu acho não vou te dar um soco eu vou levar essa linha aqui vamo o xin falou já voltei passando raiva imagina nós então se você voltou passando raiva imagina a gente agora é o pá né ganhar level pra tentar pariar com os caras vim acho que a gente ganha esse xin vim também acho a verdade o 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 cadê meu o 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 se eu usar o escudo você tem que clicar na pessoa mas tudo bem confiante que você ia jogar o escudo daí eu morri é que é ruim que eu tava do lado dele quando você ficar do lado Vigia é de graça em clã ficou em choque do mundo ficar o 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 cuidado o 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 Volta, Gab, vai dar ruim. Volta, volta. Começar a botar a roupa aqui, né? Porque porra... Já volto aí, gente. Tem que ligar a bater o portão. Ah, que tristeza. Só tristeza. Que tristeza. Já é. Nossa, que bosta. 27 minutos de partida pra isso. Falou, clã. Falou, clã. Tô fora. Tchau, platina. Falou, falou, rapaziada. Falou, Ed, valeu. Abraço. Falou, galera da live. Tchau.